Química Talvez Ouça Como eu vou te dar Encontre o barco Química Como eu vou te dar Como eu vou te dar Música Diz Se você derrubar a uma aliada de um lugar. Aí você tem dois e treinos. Pega uns dois, não vai ver! Pega uns uma, uma, uma! Foi um momento! Foi um momento de me levar. E aí gente vai levar! O que é que a gente vai levar? O que é que você vai levar? O que é que você é? Olha o que você está fazendo! Foi assim que ele está fazendo! O que é o Barça? South-West, South-West! Agora. Onde está a gente? Onde está a gente? Onde está a gente? Lá, 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 lá. O cara é o que você quer ver. Eu vou ver o que você está no fracão. Eu vou se ver. Eu vou ver o que você está no fracão. Você que está? O que você está no fracão. Eu vejo você. Eu estou lá. E aí Da, tá lá Break 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 A righte A lefte Nósons ोじ birltos Soy Considam Ok, ok Olha aí Vamos deslitdos Sim, Cylon Matando, piste, sieda, não é mais mal Porra, p... Hernando, Hernando, sem acri Tinha que a gente está podido Tinha que atendida Tinha que atendida Tinha no . 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